E em Arassatuba, uma campanha com o objetivo de evitar a doação de esmolas está sendo realizada. A prática, que colabora com a permanência das pessoas nas ruas, cria a ilusão de que é possível viver dessa forma. A cena já é familiar nas esquinas de Arassatuba. Pessoas pedindo esmola, na maioria são homens em idade produtiva e de uns tempos para cá se especializaram em abordar motoristas, que, por sua vez, de tão desconfiados, evitam dar dinheiro. Não estou ajudando muito não, porque é meio perigoso. A noite mesmo eu não dou. Eu não sou muito favorável a isso não. De modo geral, a população de rua tem diminuído. Mas é agora, no fim do ano, que alguns grupos chegam à cidade. E aí, pessoas que se sensibilizam com o pedido de ajuda acabam involuntariamente financiando a permanência dessas pessoas nas ruas. A esmola não dá futuro para essas pessoas em situação de rua. Esse dinheiro que é arrecadado no sinal acaba sendo utilizado muitas vezes para o álcool, para o consumo de álcool e drogas. Em Arassatuba, há 101 pessoas cadastradas no centro POP. E lá, eles recebem um planejamento individual e apoio para saírem das ruas. A situação de miséria absoluta traz uma considerável parcela da sociedade às ruas que, muitas vezes, utiliza de mendicância como meio de sobrevivência. O perfil dessas pessoas que pedem esmola, geralmente são homens, da cor negra, de escolaridade baixa e dentro do plano ativo para trabalho, dos 20 aos 40 anos. A questão foi trazida à tona em virtude da recém-lançada Campanha da Prefeitura de Arassatuba, em parceria com o centro POP, intitulada Não dê esmola, sua esmola me mantém nas ruas. Levanta algumas considerações sobre os direitos humanos. A gente convida essas pessoas, sensibiliza, para eles estarem indo até o programa. Lá, nós vamos desenvolver um plano individual de atendimento para cada pessoa, que vai estar olhando para as demais políticas públicas, tanto da saúde, educação. A gente faz desencaminhamentos e, principalmente, para o mercado de trabalho. Lá, a gente capacita as pessoas para estarem voltando para o mercado de trabalho. A Secretaria de Trabalho do município, ela fez um time do emprego conosco. Agora, no fim do ano, a gente vai fazer mais um time do emprego, que é para estar devolvendo a autoestima dessas pessoas e capacitá-las para eles voltarem ao mercado de trabalho.